O meu limite é até 18h30, é feita a revista nos ônibus, é feita a revista pessoal nos torcedores, só tem acesso a ônibus, o cidadão, quando desembarcar, tem que acompanhar, vamos fazer o tijolão, é fechado, é uma formação espartana, onde os senhores vão completamente nos proteger, depois do jogo, pelo menos, no período de uma hora, nós vamos aguardar até que seja tudo tranquilo, para que os senhores possam retornar para suas casas, a máscara é o pré-etapos de manhã. Nós vamos fazer o sentido do gol, vamos trazermos todos para cá, a máscara é a hora que se acusar. Aê, Rachid, de Montagrossa, Paraná, torcida jovem, andou mais de 3 mil quilômetros para ver o Santos, malandro, Vamos aí, é o Santos, tá ligado, galera, de Cuiabá. Tamo aí, vamos ser campeão aqui hoje, hein, galera. Abraço, Rashid. Eu aqui de Pelotas, o Rio Grande do Sul representando. O Santos vai ser campeão. É a nossa musa, hein. É a musa do Santos. É a torcida do Sul. É o Sul do Brasil. É o Sul do Santos. Santos! 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 Viva Bahia, pra gritar, é campeão! Não é mole, não! Viva Bahia, pra gritar, é campeão! Não é mole, não! Viva Bahia, pra gritar, é campeão! E o Marachim! Não, nem é mole, não! Vamos also, a descrição pode falar doию. É o colagem, não, nem Deal! É de november ao quadro, vulgar ao devoted, afastfluo papá e o torpe de... afastfluo papá e o torpe de... ... religião! Achei de 40 anos, achei de 40 anos. É o peixe, é paulo louco na vida, porra! Eu tô aqui em Salvador, eu amo esses Santos, caramba! Uma estrela brilhou, e o mundo inteiro cantou. Santos, em volta dos jogadores, e meus Santos queridos. De branco e preto, eu tenho a satisfação. Eu me dediquei, canto alegre para o povo, e meus Santos é o eterno campeão. É o campeão dos campeões, Santos queridos, do coração. É o campeão dos campeões. Rana, 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 rana